Vamos mais atrás de uma máquina de pulo aí, pra fazer um monte de rodeio, porque agora o bicho vai pegar. O menino veio de longe com o boizão, hein, galera? Um abraço pro Juninho aí, que vendeu o boi pra gente. Nós somos clientes do Juninho, que é do mesmo local que veio o Profeta, né, Danilinho? Isso aí. Você tá a expectativa dele pular? Ah, a expectativa tá grande, né? Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Eu sou o Carlos Ordâncio, isso aqui é o Danilo Bibiar. Fala, Danilinho. E aí, galera? Tudo bem com vocês também? Galera, e hoje a gente foi aonde? Sabe aonde? Mostra lá, Danilinho, né, foi pegar o negócio lá. A pacoteira, a Gibeira, a Danilinho tá pagando pra nós hoje, olha só. A Gibeira tá cheia hoje, galera. Chegando a novidade aí agora pra vocês, galera, hein? Vocês falaram pra nós fazer, e nós investe devagarzinho, na melhoria contínua, fazendo mais com menos. Mas a gente investe, galera. Vendemos os touros semana passada, você vira aí, a gente vendeu o Chonadão, vendeu o Americano, vendeu o... Quem mais vendeu? O Betinho lá, como que é? 007. 007. Era boi que vocês gostavam muito, mas era boi que pra nós não servia muito. A gente vendeu, recebeu depois de 60 dias, porque não é assim que você já vende e pega o dinheiro na hora. Tá ali o dinheiro na mão do Danilinho. Acabamos de receber em cheque, recebemos, já depositamos cheque, já ressacamos de dinheiro e já compramos um touro novo. Então, a gente tá indo agora aqui, recebeu o touro. O cara já está ali. É ele ali, Danilinho? Não. Não. Veio uma caminhonete lá de longe, galera. Não quer contar lá no centro, não, hein? É, pode ser lá no centro, pode ser. Nós estamos lá na cidade, atrás do Caboclo, que veio trazer o boi pra nós. Esse boi veio de longe, lá de Minas, veio da Cia. Você lembra o nome da Cia? Ixi, agora. Máfia do boi? Não, é o menino. Máfia? Acho que é o máfia do boi. Ah, não tô recordando. Nosso amigo Juninho lá, galera. E aí, a gente comprou uma máquina de pulo. Então, a gente tá indo agora atrás da captura desse rapaz. Ele veio, viajou, saiu 5 horas da manhã, chegou aqui em casa agora, 10 horas. E a gente tá atrás do boi pra pagar o boi e receber o boi. Então, vai comentando, vai deixando o like. Vocês acham que o boi é preto, é branco, vermelho? Como você acha que é? Danil, você já sabe que cor que ele é? Ah, nós já sabe, né? Já sabe, né? É, já sabe. A gente já vai atrás desse boi. Então, logo, logo, vamos atrás do cara aqui do Caboclo, vamos ver se ele tá na cidade. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês. Então, tá gostando? Deixa o like, comenta e vamos mais atrás de uma máquina de pulo aí. Fazer o boi de um rodeio, porque agora o bicho vai pegar. Galera, ela tá procurando o caminhão, mas eu acho que é esse aqui. Vamos ver se é. Ah, eu acho que é, hein? Danilo, é esse aqui mesmo. Ué, cadê o dono do caminhão? É esse aqui mesmo, Danilo, ó. Ih, galera, é ele aqui mesmo. É o fera, hein? Chegou. Ó ele aí, ó. Você já sabe que é branco, que bonito. Danilo, bonito o bichão, hein? É. Esse aqui é branco, né? É branco. Aí, olha ele aí, ó. É a mercadoria. Tá bonita, Danilo? Rapaz, tá assadinho, né, parece, aparentemente. Olha lá, debaixo da boca, parece que tá com uma bicheirinha, velho. Será? Isso, tá mesmo. Tá mesmo, hein? E aí, gente? Bom dia. Tá bom? Você veio de longe? Tá bom. Longe, rodou bastante. Correntão de ouro, ó. Ah, nada. Não tem nada assim. É. Não tem. Não tem. Não tem. Lá no rancho tem, vamos deixar lá. Vamos lá. Aqui dentro da cidade ali. Bora lá. Eu tô com o carro aqui. Vem atrás de mim. É. Galera, vamos lá. Ajeitar o boizão que chegou. O patrão tá ali. Ele é só o caminhoneiro, né, Danilo? É. Tá com o dinheiro aí? Não vai perder o dinheiro, hein? Não, o dinheiro tá ali. Você deixa o carro aberto aí. Pessoal, vocês querem saber quanto que é, né? Todo mundo vai ficar perguntando. Quanto será que pagou no boi? Vai falar, Danilo? Nós vamos falar porque tem muita gente que acha que a gente paga caro, né? E na verdade, na verdade, a gente não paga caro porque tem muito boi no mercado, né? É isso. Então, a gente tá procurando qualidade e vende longe por causa disso. É isso aí, galera. Vamos explicar certinho. Nós recebemos direto aí proposta quase todo dia 3, 4, 5 boi pra comprar. Só que tem proposta de 70 mil, de 100 mil, 80 mil, 45, 35 mil. E assim, a gente sabe que tem o mercado do boi, que boi bão é caro. Só que a gente sabe também que tem boi por aí espalhado nesse bundão, num preço acessível. Então, a gente faz uma logística, calcula valor de frete, se compensa buscar o boi lá na fazenda, se compensa mandar trazer. E aí, a gente paga num valor legal, que o vendedor acha que é um preço bom. A gente faz uma conta, acha também que é um preço legal. E a gente paga o valor que merece no animal. Só que a gente não compra boi de 50, 60 mil reais, não. A gente compra boi num valor mais acessível, que é garrote, né? E aí, a gente faz lapida do jeito que a gente acha que deve ser. Agora, o preço, o Danilo Piber, se quiser, ele vai falar. Você quer falar sobre o preço ou não? Se alguém tiver boi pra vender, chama a gente lá no direct lá e a gente negocia. Quem gostar de saber, a gente vai falar por lá. Nós não somos ricos e a gente compra boi do jeito que a gente acha que é legal. Às vezes vende longe pra poder pagar num valor acessível. A gente prefere pagar um fretinho aí até um pouco mais caro e buscar um boi de qualidade lá embaixo. Igual esse, tá vindo lá debaixo de Minas Gerais. A gente vai pro esse boi num lugar bem mais longe. Então, a gente prefere buscar mais longe pra poder pagar um valor mais acessível aqui em São Paulo, vendendo o preço que a gente acha que você deveria vender aqui, né Danilo? É isso aí. É isso mesmo, né? É isso aí. Então tá bom. Galera, estamos chegando no sítio só nosso. Vamos lá. O caminhãozinho tá ali atrás. Espero que vocês gostem desse animal. A gente investe. Sempre pensado em melhoria contínua, que é mais com menos. A gente vendeu três, quatro animais pra poder comprar um de qualidade. A gente tá com menos animal, mas mais qualidade. E é assim que a gente vai fazer a nossa boiada. Demora, mas o resultado é do tamanho do seu esforço. Então tem esforço meu, do Copim, do Xandão. Esforço do Danalim, do Samuel Gordinho, do Daniel. Todo mundo tá se esforçando bastante pra gente alcançar um resultado. E logo, logo o resultado vem. Vamos pra cima. Vamos trabalhar. É galera, a máquina chegando aí, ó. A F Milzona. Estância Divino. Pai Eterno. Divino Pai Eterno. Ô bichona, hein. Isso é bruta. A gente não veio de longe com o boizão, hein galera. Um abraço pro Juninho aí, que vendeu o boi pra gente. Nós somos clientes do Juninho. É do mesmo local que veio o Profeta, né Danalim. Isso aí. Você tá a expectativa dele pular? A expectativa tá grande, né. Que dia que nós vamos pôr pra pular hoje ou amanhã? Rapaz, acho que nós vamos colocar sexta-feira. Sexta-feira, galera. Sexta-feira a gente põe pra colocar. Eu tô pensando em fazer uma live ao vivo. O que vocês acham aí? Fazer uma live ao vivo no canal. Comenta. Porque aqui na arena agora tá iluminado. Eu consigo fazer live. Tem que tirar o caminhão de lá, Danilo. Da partida lá. A gente consegue fazer live ao vivo. Sexta-feira. O que vocês acham, galera? O que é que a gente faz? Quem vai estar presente na live ao vivo se a gente fizer sexta-feira? Tirar o caminhão ali. Pessoal, entendeu? Aqui agora a gente consegue fazer live ao vivo. Então se você juntar todo mundo que é fã do canal. E ficar ao vivo no canal. Eu faço uma live ao vivo. Sexta-feira agora. Hoje é dia... Deixa eu ver aí. Sexta-feira. Deixa eu ver que dia que vai dar. Espera. Calma aí. Calma aí. Pra gente combinar isso aí certinho. Pra não mudar o que combina. Sexta-feira. Ei, barulheira. Calendado. Espera. Ó. Caramba. Que dia difícil achar aqui no celular. Sexta-feira. Sexta-feira. Dia 30. Galera. Dia 30. Na sexta-feira. À noite. A partir de umas sete, oito horas. Às sete e meia, oito horas. Vocês querem que a gente faz uma live ao vivo. Pra montar no touro novo que chegou? Então comenta aqui embaixo. Se tiver aí. Cinco mil likes nesse vídeo. E tiver. Trezentos comentários. Que quer a live. Que todo mundo vai participar da live. Que vai interagir. Que vai dar certo. Eu faço a live ao vivo. Nas fias de rodeio Zordã. A gente faz aí a live. Pra vocês. E mostra o touro ao vivo pulando. Vocês querem? Se quiser. Deixa no comentário. Que eu vou trazer esse novidade pra vocês. E é novidade exclusiva no canal. E a gente vai participar do chat. Interagir. Então comenta. Comenta. Porque se você comentar. Eu faço a live. Vai ser legal. Aqui nas fias de Zordã. Vamos carregar o boi lá. Olha lá. O caminhão tá saindo. Boi novo chegando na área. Galera. Boi novo. Daí eu tô com isso aí de mão puxada. É galera. Muito bom. Comprar. Boi novo. Galera. É muito legal. Quando chega boi novo na fazenda. Pra gente mexer. Pra gente. Pra gente. Ajeitar. Pra gente. Aumentar. E melhorar mais. A nossa. Cia de rodeio. Zordã. Galera. Quem vive sonha. Quem sonha realiza hein. Sempre sonhei. Mexer com touro de rodeio. E hoje a gente tá fazendo melhoria contínua. Vendendo alguns. Que não serve mais pra gente. E a gente põe a outros lugares. E aí vai comprando só o boi bom. Gostaram da última compra. Profeta. Vocês vão ver essa então. Qual será. O touro novo. Que a gente comprou. Da Cia Zordã. Da Cia Zordã. Caminotinha. Veio de longe. Eeeh. Bicho que vai pegar hein. Cia só que cresce. Logo logo tem mais novidades. Compramos vários touros aí. E esse. É mais um boi novo. Falei pra vocês que já teve novidade. A gente sempre fazendo o nosso melhor. E aí galera. Preparados? Ou não? Preparados pra ver o boi novo da Cia Zordã? O Danilo tá abrindo lá. O Danilo tá mais ansioso. Tchan 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 tchan. Doutro. P maintes. Põe compram lá. Acabim всем. Ai por備em. C& Amém.